Vale sorte, e quem ganhou a caixinha cardavalesca, Alicinha, hein, 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 Marta Batista, compartilhou, tá aqui compartilhadinho, comentou no Facebook, entra em contato pra levar, fechou? Obrigado, Alicinha, vem aí o show de bola, falar da vitória do meu verdão, 5x2 no baita time do Bahia de Feira de Santana, jogando no Grama Sintética, que baita resultado, esse coxa é demais, pelo amor de Deus. E no pézinho no chão.